As queimadas do Pantanal não são uma piada. Precisamos entender o que está acontecendo na nossa casa, no nosso país. Por isso, não dava para se calar. Alteramos a programação aqui no canal para hoje estarmos falando desse assunto tão urgente. Inadmissível isso. Nós passamos pela Transpantaneira, tinha uns 10, 15 brigadistas. O que eles vão fazer do tamanho do nosso Pantanal, gente? Meu Deus, meu Deus. Antes da gente começar, eu quero fazer uma retrospectiva do que aconteceu lá em maio, numa reunião ministerial, onde o sinistro do meio ambiente disse que iria aproveitar que os holofotes da mídia estavam focados na pandemia para fazer com que a boiada pudesse passar. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E ir passando a boiada. Naquele momento, mais do que nunca ficou claro a posição ecocida desse ministro do meio ambiente, que vem sempre sendo contraditório a todas as políticas ambientais, a toda a defesa do meio ambiente. Ali, a gente já viu que não ia ser fácil esse ano, como já não foi 2019. E aí, quando a gente vai olhar para o que está acontecendo com o Pantanal, a redução dos investimentos contra as queimadas, um olhar totalmente contrário do governo para o que está acontecendo no nosso país, o mundo inteiro já está falando, caramba, o que está acontecendo com o Pantanal? E o nosso sinistro do meio ambiente não está nem aí. Isso só é reflexo de toda a posição que ele já vem mostrando até o momento. Mas o que está acontecendo com o Pantanal? Não sei se vocês estão acompanhando todas as notícias, mas para quem é da área ambiental, é muita dor. É muita dor mesmo saber de todos os dados que estão sendo transmitidos para a gente. Eu peguei vários dados do SOS Pantanal, que são dados bem consolidados, vou deixar os links aqui também para vocês irem lendo, que eles vão falando o que está acontecendo, o cenário atual dessas queimadas. O Pantanal vive a pior das suas secas dos últimos 47 anos. Com a redução das chuvas, com a redução também da umidade relativa do ar, os incêndios ficam muito mais propícios, porque tendo mais matéria orgânica seca, qualquer faísca já eclode numa grande queimada. E se a gente for olhar, os dados também revelam que 90% de todas as queimadas que estão acontecendo são de origem humana. Podem ser queimadas acidentais, por exemplo, com uma bituca que a pessoa jogou e não tinha intenção de fazer aquela queimada toda acontecer, mas a maior parte é proposital. São as queimadas que são consideradas criminosas, que chegam lá os grandes latifundiários, fazendeiros, esses agros aí da vida, queimando para terem mais espaço para sua pastagem, enfim. O motivo a gente não quer que trazer, mas esse tipo de queimada é o que está afetando grande parte do Pantanal. De janeiro até o momento, até agora, 6 de setembro, segundo o INPE, já teve um aumento de 29% dos focos de fogo em comparação com esse mesmo período do ano passado. Então a gente já pode ver que 2020 não está sendo fácil para o Pantanal. E quando a gente vai ver que já foram mais de 2,3 milhões de hectares queimados do início do ano até agora, essa quantidade do bioma que já foi consumida pelo fogo equivale a 10 vezes as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Se a gente for olhar essa proporção, é muita coisa. Não dá nem para a gente conseguir visualizar a quantidade de regiões que já foram devastadas pelo fogo. Além disso também, a gente teve a perda de 60% do santuário que abriga a maior quantidade de onças pintadas do mundo. Esse santuário fica no Parque Estadual Encontro das Águas. Esse dado foi retirado da Lada, da UFRJ. Além da gente olhar só para esses números, a gente precisa visualizar a perda incalculável das vidas, da vegetação, dos animais, de toda essa biodiversidade que esse bioma era lar. E a gente fica muito triste quando a gente vê essas imagens devastadoras dos animais sofrendo, dos animais machucados, feridos, das árvores totalmente destruídas, das altas fogueiras que a gente pode falar, dessas queimadas gigantes que a gente vê. É muito doloroso. É muito doloroso ouvir falar com vocês sobre isso. Eu nunca gostaria de ter que falar sobre esse tipo de notícia tão dura, tão triste do nosso país, mas a gente precisa falar, a gente precisa colocar isso na mídia para isso ser veiculado, para essa informação chegar em mais e mais pessoas. Eu já quero aqui, para ir finalizando esse vídeo, agradecer a todas as instituições, todas as ONGs, todas as organizações, todos os voluntários, os brigadistas que estão se doando imensamente nesse momento para salvar esses animais, para recuperar essas áreas, para arrecadar doações, para que sejam enviados para lá, esses animais possam sim serem cuidados, serem resgatados. Então, Jair, deixo-me muito obrigada a todas essas pessoas que estão se doando nessa causa e também a você que está aqui me assistindo, porque a gente, na nossa casa, mesmo parecendo ser muito distante do Pantanal, eu moro aqui na região sudeste, eu não tenho contato direto, mas é a minha casa, é o meu país. Eu não posso ficar satisfeita vendo um presidente que ri, um presidente que faz piada. Isso não está certo. Em que mundo a gente está vivendo? Se você não está sabendo também, infelizmente, do nosso presidente, nosso presidente, que em uma reunião também foi perguntado sobre as questões das queimadas no Pantanal, ele faz uma risada antes de falar que enviou algum dinheiro, alguns helicópteros, alguns aviões para ajudarem lá a acessar o fogo. Está pegando fogo no Pantanal? Não é piada. A gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. Dentro das nossas casas, a gente pode veicular a informação para que mais pessoas saibam. Esse vídeo é um canal, é uma porta para vocês também veicularem. Você também pode mandar os links que tem para fazer a doação. Você pode fazer uma doação também. São muitas instituições responsáveis que estão colaborando. Então, a gente também pode contribuir fazendo a nossa doação, menor que seja, sabe, gente? Se a gente juntar todo mundo, de pouquinho em pouquinho, chega um valor bom para eles. Essa situação que a gente está vivendo é muito triste, mas a gente não pode ficar quieto. A nossa casa está pegando fogo. O Brasil chora através dessas queimadas. Eu também choro e eu tenho certeza que você também ao saber disso tudo. A gente não vai se calar, a gente vai continuar lutando. Porque é isso que cada um de nós, como cidadãos, precisamos fazer. É a nossa responsabilidade com o nosso país e com a nossa natureza. A gente não vai se calar,